É para onde nós vamos. A Tia Dette diz que ainda é mais bonita ao vivo. E vai ser melhor do que viver aqui. Heidi, despacho-te e faz a mala. Sim, Tia Dette. Partimos ao nascer do sol. Minka, pregaste-me um susto. Posso levá-lo comigo? Heidi, pensa bem. Este pobre gato nunca saiu desta rua e tu queres levá-lo...